A noite passada, acordei com o teu beijo Descias o Douro, fui esperar-te ao Tejo Vinhas numa barca, que não vi passar Corri pela margem, até à beira do mar Até que te vi num castelo de areia Cantavas só gaivota e fui sereia Rime de ti, então porquê não voas? E então tu olhaste, depois sorriste Abriste a janela e voaste A noite passada, fui passear no mar A viola irmã cuidou de me arrastar Chegada ao mar alto, abriu-se em dois o mundo Olhei para baixo, dormias lá no fundo Faltou-me o pé, senti que me afundava Por entre as algas teu cabelo boiava A lua cheia, escureceu nas águas E então falamos, e então dissemos Aqui vivemos muitos anos A noite passada, um perdão ruiu Pela fresta aberta, o meu peito fugiu Estavas do outro lado, a tricotar janelas Vias-me em segredo, ao debruçar-te nelas Cheguei-me a ti, disse baixinho Olá Toquei-te no ombro e a marca ficou lá O sol inteiro caiu entre os montes E então olhaste, depois sorriste Disseste ainda bem que voltaste A noite passada, um perdão ruiu